Você sonhou com seu ex-companheiro, ex-esposo? Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte Eu sonhei que o corpo do meu ex-companheiro, que já morreu, estava com o corpo na cama e sem a cabeça Depois eu vi a cabeça dele caindo no chão E eu tentava reanimá-lo, dando uns tapinhas no rosto Do nada, eu ia lá para fora de casa e ele surgia vivo O que significa este sonho? Desde já lhe agradeço Finaliza a internauta, bom O que você está vendo ali é um processo autossabotador Ele reside na parte subconsciente da subsique O subconsciente do ser humano é a parte mais poderosa É o subconsciente que determina os resultados para a vida da pessoa E quando o subconsciente tem uma gravação X Ele, o poder para ele mover os eventos à volta da pessoa Para resultar segundo o que ele entende que deve ser É estrondoso Então, por que você está vendo o seu esposo que já faleceu com a cabeça cortada ali? E você trata isso no sonho com muita naturalidade Você dá uns tapinhas no rosto Ali o fato de ele estar com a cabeça separada do corpo não causa espanto Você vai lá para fora, depois ele vai lá e você vê que é ele Bom, provavelmente o que está surgindo na sua vida é a ativação desse programa autossabotador Aonde a própria mulher, ela estraga a relação amorosa com o seu parceiro Ela pode fazer isso de uma forma inconsciente Então, na verdade, o corpo ali no sonho Do qual você deveria ter se livrado É esse programa autossabotador que você tem Com certeza você tem uma tendência de estragar os seus relacionamentos Porque existem pessoas que têm essa gravação negativa dentro da psique E você viu lá que o homem estava, você foi para a rua Depois viu que o homem estava vivo É porque está voltando Está sendo ressuscitada uma nova situação na sua vida Mas que ela é regida por esse processo autossabotador Se aparecer ali um namorado, um pretendente A tendência de que você venha a estragar a relação Ela é muito grande, você mesmo destruindo a sua própria relação Porque lá dentro da parte subconsciente da psique Precisam ser feitas mudanças lá Esses processos precisam ser eliminados lá dentro E você precisa lançar um novo código Novas gravações Para que o subconsciente possa produzir uma hipnose positiva Segundo aquilo que você prospecta de bom, de bem e de belo para a sua vida Porque o que você tem atualmente é a adversidade Você está me falando que seu ex-marido já é morto É um primeiro ponto E depois agora eu não sei como você está na vida desperta hoje, na atualidade Mas o que esse sonho fala que está voltando para você é isso aí São os seus trejeitos de destruição Porque você tem habitualidade com coisas macabras Dentro desse sonho aqui Sonhei que o corpo do meu ex-companheiro que já morreu Estava com o corpo na cama e sem a cabeça Isso não causou espanto para você Depois eu vi a cabeça dele caindo no chão E eu tentava reanimá-lo Você também pode ter uma forte tendência ao feminismo O que pode atrapalhar um pouco as relações conjugais Nem todos os homens vão entender bem o feminismo Depois eu vi a cabeça dele caindo no chão E eu tentava reanimá-lo Dando uns tapinhas no rosto Do nada Eu ia lá para fora de casa E ele surgia vivo O que significa esse sonho Desde já lhe agradeço É, na verdade era um cadáver E um cadáver ali é algo que já Expirou na sua vida É algo que já passou E quando esse cadáver está vivo E falando com você Então representa ali algo Que está vindo Para a sua vida Mas num formato Que já existe Suponhamos que você Não gosta de homem que fuma Que você já teve no passado Homem que fuma Agora o que está voltando para a sua vida É homem que fuma Suponhamos que você não gosta de homem preguiçoso Você não gostou Não gosta Não gostaria O que está entrando para a sua vida de novo É um homem preguiçoso O que está entrando para a sua vida É algo Que você já enterrou Já selou Mas que insiste em voltar Porque quando você vê um corpo Um cadáver no sonho É isso aí que representa Velhas situações que se repetem Aqui embaixo na descrição Deste vídeo Eu tenho um link Que leva você para uma página minha No blogspot Onde eu tenho todos os meus vídeos Em ordem alfabética O que facilita a sua pesquisa Porque torna a sua busca Bem ágil e bem prática Você visualiza com simplicidade Assuntos importantes Nem só acerca de sonhos Mas também acerca de expansão da consciência Desenvolvimento interior Arquétipos Entre muitos outros Eu também tenho a playlist Chamada Carta Mágica É uma ferramenta Que você deveria assistir esses vídeos Porque ela trata ali Da remoção De gravações negativas Da parte subconsciente Da sua psique Através da sua carta mágica Que você poderá Aprendê-la a fazer Nos meus vídeos Você vai fazer Você vai produzir Uma auto-hipnose positiva Para você Tá Procurando sair de padrões Tradicionais negativas Que fazem você Atrair mais do mesmo Quando você Espera que algo aconteça De novo De diferente Que venha de encontro Ao seu agrado E daí você Olha Você para Para pensar E vê que Na verdade Não avançou nada Continuam os velhos problemas Tá É o que significa O seu sonho Prezado internauta Obrigado Para o seu like Se inscreva no meu canal E ative o sininho Para me seguir Porque quem me segue Segue o bem E bote um sorriso doce No seu rosto Porque se você chegou Ao meu canal É porque você Vocês são Os sonhadores mais amados Da Via Láctea Porque o meu trabalho Eu faço sempre Com muito, muito amor Muita gratidão mesmo Por assistir aos meus vídeos E aí O que é isso?